Olá, tudo bem? Meu nome é Igor. É isso aí. Estamos aí, mais uma vez aqui. Primeiro dia de 2024. Sem sombra de dúvida, um ano que vai ser um divisor de água. Meu nome é Igor. Isso, esse canal aqui, que nem eu já disse aí, né? Me pronunciei. Vai ser um canal exclusivo aqui para a gente trazer a lembrança do nosso mestre, doutor Enéas Carneiro, que foi um ilustre, foi um dos homens aí que pisou aqui nesse firmamento, que tentou mudar a concepção e visão de muitos e muitos e muitos seres humanos, mas porém não obteve êxito, não obteve êxito em chegar ali como presidente do nosso Brasil. Mas porém não tivemos aí, muitos aí da gente aí que estamos aqui, sintonizados, não tivemos a possibilidade de votar nele. Eu, por exemplo, não tive essa possibilidade. Mas porém, se eu tivesse essa possibilidade, porque naquela época eu era garoto, eu votaria. Por quê? Foi que nem ele falou, tem vídeo dele que ele fala assim, as crianças elas entendem porque eu vou direto ao ponto. Isso que é ser nobre, isso que é ser uma pessoa que tem a sabedoria além. Sim, se você vê tudo aquilo que ele falava lá atrás, tá acontecendo hoje. Os nossos antepassados não tiveram essa visão. Por quê? Muitas das vezes por causa da mídia, por causa da falácia, por causa do sistema do sistema girando e essas pessoas não conseguiram obter êxito e tomar atento o que eles, doutor que eles falavam em 15, 15 segundos. Já pensou? Nós estamos aí indo para 2 minutos de vídeo. Ele tinha 15. Então, quando a gente vê uma palavra aí chamada democracia, ele mesmo falava, não existe, nunca existiu. Isso é nada mais do que uma falácia. Tem um manual aí, porque aqui não dá para mim falar qual que é o nome do manual. Tem um manual que fala tudo, fala até da tal da fake news. O que que é? Tem pessoas que olham de cima e vê a gente seres humanos aqui, neste firmamento, que nem a gente não pode esquecer. Água lá embaixo, porção seca e água aqui em cima, certo? Que vem a chuva. Entendeu? Água embaixo, se cavar o solo, você vai extrair água. Água vem do? De cima. Passa pela porção seca, passa pela porção seca e adentra o solo. Isso aí nós não podemos esquecer. Isso a gente temos que entender. Que nem muitos falavam que a gente viemos do macaco. Negativo. Se você for ver a realidade, a gente não viemos. A gente viemos da criação. O próprio ilustre Enéas falava isso. Ele falava assim, olha, a gente temos que acreditar sim que existe um Deus, porque como que eu vou falar que tudo isso que está aqui neste firmamento foi uma evolução. Foi tum! Aconteceu? Não. Foi o mestre que direcionou isso. Que nem hoje aí, ó. Você vê aqui, ó. Tá sol, né? Muitos lugares tá sol, muitos lugares tá nublado. Aqui tá meio nublado. E vem a noite. E vem a noite. E vindo a noite, vem o quê? Luas, estrelas, não vem? Pra dar o contexto. Quando o nosso Deus fez, e ele falou assim, haja, haja luz. E houve luz. E colocou o luizeiro no céu para governar de dia, foi o sol. Foi o sol. E quando veio a noite, ele colocou um luizeiro lá no céu, que foi a lua. Não foi a lua? Foi a lua. E aí colocou as estrelas pra dar o contexto. Muitos aí vão falar assim, ah, o homem foi na lua, isso, aquilo, aquilo. O doutor Enéas mesmo falou. Que o homem, ele tenta chegar, mas não chega. Se ele vai à lua, ele vai no sol também. E aí? Não consegue. Como que você vai numa coisa da criação, você vai conseguir mandar um foguete lá dentro e sair de lá em leso? Vocês lembram da torre de Babel? Tentaram construir a torre de Babel, Nimrod, né? Nimrod. Tentou fazer a torre de Babel, e aí o nosso pai, nosso Criador, desceu aqui na Terra e confundiu a língua. Por isso que cada um tem uma linguagem, mas antes a gente falávamos a mesma língua. Então, é tudo questão de sabedoria, de estudo, que a gente vamos chegando ao nosso êxito. Chegando ao nosso êxito. E eu vou compartilhar aqui com vocês, quando o nosso mestre, no Manual da Vida, Tudo que você compra hoje, tem um manual. Você compra um celular, tem um manual. Você compra um eletrodoméstico, tem um manual. Você compra um carro, tem um manual. Você compra uma porta, uma janela, tem um manual. E qual que é o Manual da Vida? Você já parou pra se perguntar? O Manual da Vida é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o Manual da Vida aqui, ó. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Independente do que você... Você pode perguntar pra qualquer um, um padre, pra um rabi, pra um pastor, que ele vai te direcionar. Tudo está no manual. Um vai confiar na Torá, o outro vai confiar na Bíblia. E assim nós vamos indo. Mas pode ter certeza que no Manual da Vida aqui, tem vários códigos que a gente consegue obter aqui. E olha só o que eu vou deixar aqui. No primeiro livro de Gênesis 1, versículo 27. Que diz assim... E criou Deus o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmeas os criou. Você pegou aqui a visão? Quem nos criou foi o mestre. No sexto dia. Primeiro ele fez tudo. E depois ele fez o quê? Ele direcionou para o homem. Você já parou pra pensar até os animais? Quem colocou o nome nos animais foi o ser humano? Deus deixou para o ser humano colocar? Então, nosso pai foi sensacional. E eu vou continuar aqui no 28. Vou mandar só o 28. E Deus abençoou e lhe disse... Frutificai-vos e multiplicai-vos. Frutificai-vos e multiplicai-vos os seres humanos. Enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, isso aqui foi tremendo. Isso aqui foi sensacional. Isso aqui foi um divisor de água. Então, a gente tem que entender isso. Quando a gente entende isso, a gente muda a nossa concepção. Então, nosso mestre, doutor Enéas, veio aqui pra trazer o quê? O conhecimento, a sabedoria que ele tinha. Como o nosso pai tirou um pra derrotar o Golias, um Davi pra derrotar o Golias, Enéas era esse. Mas, porém, ele não teve o apoio. O apoio que ele necessitava pra chegar ao seu êxito. E muitas pessoas taxaram ele como louco. Taxavam como louco. E ele deixou muitos e muitos e muitos políticos no chinelo, né? Com as suas expressões, com o seu entendimento, com a sua sabedoria. Por isso que eu falo, temos que ser original. Porque o original não se desoriginaliza jamais. Porque há inúmeras possibilidades. E a possibilidade de você chegar ao seu êxito tá dentro de você. Não deixe que outras pessoas decidam por você. Vai lá e decide. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Somos filho do rei. Simplesmente isso. Somos filho do rei. Se nós somos, ó, somos filho do rei. Se nós somos filho do rei da glória, quem pode parar nós? Ninguém, né? Então você entende isso. Chega no seu êxito. Vai em busca. E com certeza nosso pai, nosso mestre, ele vai estar no controle hoje, amanhã e todo sempre. E quem crê, assim seja. Siga. Vamos seguir. Vamos levantar esse canal. Vamos fazer pessoas aqui que entendam que vai para o próximo nível. porque o nosso intuito é levar o conhecimento, levar a sabedoria, dar, sem sombra de dúvida, o melhor para cada um. E se for possível, vamos formar pessoas para ir nessas órgãos públicos, para trabalhar, para chegar ao seu êxito, para trazer uma igualdade para o ser humano, de fato. Não uma igualdade maquiada, nós temos que trazer uma igualdade de fato, que possa obter ali para com o ser humano. Porque o ser humano de hoje, ele está sendo muito chicoteado, batem, 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 mas o ser humano tem que parar e falar assim, não, peraí, eu tenho que sair da posição de anonimato e ir em busca. Foi o que o doutor Enéas fez, o ilustre doutor Enéas fez. Então, feliz 2024, primeiro vídeo do canal e que papai do céu abençoe, te gui, te guarde, hoje, amanhã e tudo sempre. Então, foco, força, determinação, saúde restaurada, vida financeira restaurada, vida profissional restaurada, toda a área da sua vida restaurada. Pode ter certeza disso, porque nós somos filho do rei, simples assim. E o nosso mestre Enéas, que passou aqui nesse firmamento, ele fez vários discípulos, vários. A gente lembra aí, a gente cita uma das vereadoras mais votadas de São Paulo, da história. Quem foi? Doutora Avani, sensacional. Doutor Enéas também foi um deputado federal, um dos mais votados. Não vem falar de Tiririca pra mim, porque Tiririca pra mim foi uma, vamos dizer assim, uma revolta popular que o povo já estava cansado e acabaram votando nele e ele se manteve lá. Mas o doutor Enéas foi um ícone, um dos homens mais votados, ilustres e sempre com a sabedoria. E por isso que o sistema sempre bateu nele. Então, vamos deixar o anonimato de lado, vamos em busca, vamos chegar ao nosso êxito. Porque só ele, só ele, o nosso pai dando entendimento, capacitando os capacitados. Aqui, ó, a gente vamos chegar no nosso êxito. Pode ter certeza disso, que o mestre te capacita para um nível melhor. Tá bom? Tamo junto e vamos em busca. Feliz 2024. E vamos aí pelos vídeos aí, sempre os vídeos aí no canal, nos mesmos horários aí, a gente vamos tentar e seguir esses horários e com certeza a gente vai chegar ao nosso êxito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Somos filho do rei, coroa da criação. Mostrei aqui no Manual da Vida. Gênes 1, versículo 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Somos filho do rei, rei da glória. Se você não tem o Manual da Vida, ainda dá tempo. Vai lá. Livro sensacional. Junção do livro. É a Bíblia sagrada. Deus abençoe. Tamo junto.